Música Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade e agora é aquele momento, né? De dedicarmos um tempinho para ouvirmos a reflexão de Dom Valmor e em seguida tem a consagração a nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nós viemos aqui por graça de Deus para proclamar a Palavra Santa e assim nos deixar interpelar no mais profundo de nós mesmos. É uma necessidade nossa e assim podermos na força da fé vivenciar a alegria bonita do caminho como discípulos e discípulas de Cristo. A Ele temos muito a pedir. Há um pedido que nos interpela feito quando disseram ao Senhor Senhor, dai-nos sempre deste pão. Foi quando Ele respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Nossa fome será saciada plenamente por Ele, como nos lembra no comentário sobre o de Atéssaron, de Santo Efraim de Ácora. Ele diz, No deserto nosso Senhor multiplicou o pão como em Caná transformou a água em vinho. Habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhes o seu corpo e o seu sangue. Fez-lhes saborear um pão e um vinho transitórios, para despertar neles o desejo de seu sangue e do seu corpo que nos vivificam. Deu-lhes de graça essas coisas menores, que são o pão e o vinho, para que soubessem que o seu supremo dom seria também gratuito. Deu-lhes gratuitamente pão e vinho, embora pudessem comprá-los, a fim de ficarem sabendo que não exigiria que pagassem uma realidade em preço. Porque se podiam pagar o preço do pão e do vinho, não poderiam pagar o seu corpo e o seu sangue. Assim, meu irmão, minha irmã, não fez senão acumular-nos gratuitamente com seus dons. Tratou-nos com carinho afetuoso. Se nos deu pão e vinho para nos atrair por sua gratuidade, é porque íamos receber gratuitamente algo tão imenso que é a Eucaristia. Seu pão e seu vinho eram agradáveis ao paladar, mas seu corpo e seu sangue nutrem o coração. Atraiu-nos pelo que nos é agradável ao paladar, para nos conduzir ao que dá vida às nossas almas. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Amado e amada de Deus, o Senhor é mestre, dialoga com a multidão, como dialoga conosco, por isso a importância de todo dia, como estamos fazendo aqui agora, proclamar a palavra e nos interpelar e acolhê-la, com amor e com simplicidade. Por isso a multidão incomodada diante de tudo o que Jesus faz lhe pergunta, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Foi então quando Ele ouviu deles, dando um testemunho, talvez na estreiteza do seu horizonte, ao dizerem, Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura, Pão do céu deu-lhes a comer. Foi então quando Jesus os chama e na sua maestria, alarga-lhes o horizonte de compreensão, para uma experiência mais fecunda. O Senhor lhes diz, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Foi então quando eles, compreendendo que lhes falava de algo extraordinário, completo, perfeito, lhes fazem o pedido, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Foi então quando Ele os ajuda a compreender mais profundamente, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Saciados pela plenitude do amor de Deus, mesmo em meio às nossas fragilidades humanas, nós nos abrimos a advertência que encontramos em um dos sermões de Santo Agostinho. Ele nos lembra, Somos convidados a cantar um canto novo ao Senhor. O homem novo conhece o canto novo. O canto é uma manifestação da alegria, e se examinarmos bem, é uma expressão de amor. Quem, portanto, aprendeu a amar na vida nova, aprendeu também a cantar o canto novo. É, pois, pelo canto novo que devemos reconhecer o que é a vida nova. Tudo isso pertence ao mesmo reino. O homem novo, o canto novo, a aliança nova. Não há ninguém que não ame. A questão é saber o que se deve amar. Não somos, por conseguinte, convidados a não amar, mas sim a escolher o que havemos de amar. Mas o que podemos escolher se antes não formos escolhidos? Por que não conseguiremos amar se antes não formos amados? Escutai o apóstolo João, lembra Santo Agostinho, quando ele diz, Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Procura saber como o homem pode amar a Deus. Não encontrarás resposta a não ser esta. Deus o amou primeiro. Deu-se a si mesmo aquele que amamos. Deu-nos a capacidade de amar. Por isso precisamos escutar São João. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Supliquemos a Deus a graça desta compreensão e desta vivência, para que fortalecidos na fé sejamos no coração do mundo autênticos instrumentos do seu amor, ajudando o mundo a abrir-se a este amor de Deus. Unidos a Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Depois dessa reflexão bonita de Dom Valmor, nós estamos chegando ao final do nosso programa nesta terça-feira e você acesse nossas redes sociais, viu? E acompanhe tudo sobre o nosso programa. Arroba Manhã da Piedade é o nosso Instagram. Outra opção também é você acessar o tvhorizonte.com.br barra Manhã da Piedade. Na sequência, você fica com imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. E o telefone para você ajudar na construção dessa linda história de fé e de amor é o 3269-3100. 3269-3100. Daqui a pouquinho tem o Acirantão. Uma excelente terça para você. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho